Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui quem fala é o Kartrix. No vídeo de hoje, rapaziada, vou estar ensinando vocês como que pega a asa do RB Battles, tá? Eu não postei ontem o vídeo, tá ligado? Dessa asa, porque basicamente faltava uma pra mim, que era a do último emblema, tá ligado? Pra eu poder pegar. E eu consegui aí pegar hoje, beleza? Mas enfim, rapaziada, o vídeo de hoje aí eu vou estar ensinando vocês como é que pega. É um pouquinho difícil, é. Então eu vou estar ensinando, tá? Pra vocês conseguirem a asa, vocês estarão vindo nesse Event Budgets. Eu vou estar deixando uma cutscene aí, tá bom? Vou estar deixando o vídeo pra vocês verem. E aqui, rapaziada, vocês têm que completar essas 12 BDs, tá? Recomendo vocês verem outros vídeos dos canais de outros youtubers. Eu só ensinei a pegar 3, tá? Pegando essas 12, vocês estarão conseguindo desbloquear a asa, tá? A asa aí, ela é bem simples, tá? É difícil, é difícil. E você tem que estar também com as 3 espadas, tá? Que é a azul, roxa e a verde, tá? Eu vou estar deixando um vídeo aí, meio que eu lá indo pegar ela, tem uma cutscene, pá. Então aí, solta o vídeo aí e bora lá. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Bom rapaziada, parece que vocês viram o vídeo né Eu espero que você tenha gostado do vídeo Se vocês gostaram deixa muito o seu like E se inscreve no canal se você não for inscrito Ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo Porque o vídeo está tendo todo santo dia Beleza, tentando trazer todo santo dia É isso, tamo junto, falou hein Fui